Música Está disponível para consulta o lote de restituição do imposto de renda de contribuintes que ficaram na malha fina entre 2008 e 2014. 160.765 pessoas foram contempladas, totalizando 300 milhões de reais em restituições. O valor vai estar disponível na rede bancária dia 18 de fevereiro. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet no www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone, número 146. A consulta também pode ser feita por meio de aplicativo da Receita Federal em tablets e smartphones. Pelo aplicativo, também é possível consultar a situação cadastral do CPF. De Brasília, Luana Karen. Música 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 Música